Finalmente encontrei A picanha que o Lula nos prometeu Eu finalmente Espera, tá tudo tão fácil Deve ter alguma pegadinha do Silvio Santos Isso Eu entendi, eles pensam que eu sou burro Bando de idiotas Toma essa, seus abestados Espera, isso não é água Isso é a base da Virgínia Tchau Tchau